Hospital Femina adere a projeto para reduzir partos por cesariana no Brasil. Exército auxilia na retirada de moradores desabrigados pelas fortes chuvas que atingiram a região metropolitana. Depois de conversa por telefone, mãe de ambientalista gaúcha presa na Rússia fala da expectativa da filha. Não deu pra contar nada, não deu pra ouvir nada, só o que ela disse realmente foi que estava bem, que não era pra se preocupar e que ela estava muito esperançosa. Presídio Central de Porto Alegre tem galeria exclusiva para detentos homossexuais. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Hospital Femina de Porto Alegre é uma das instituições brasileiras que vai abrigar o projeto Cegonha. Uma iniciativa que pretende incentivar o parto normal humanizado e tirar o país do topo de um ranking indesejado, o de campeão mundial em número de cesarianas. Rian nasceu ontem à noite com 3,115 kg. Dara teve um parto normal, como era de sua preferência, por causa dos benefícios do procedimento. Se bem que doeu um pouco. Foi doloroso na contração, foi bem forte. Vai morrer gritando também, vai ser uma fiasqueta, mas depois foi bem rápido. Foi um alívio quando estava saindo. Mais rápido e é bem melhor porque vai pra casa mais rápido. Considerando a natureza feminina e a forma de chegada do bebê, os especialistas enumeram vantagens do parto normal em relação à cesárea. O parto normal, ele ajuda o nenê a liberar hormônios que preparam mais ainda o pulmão pra respirar. Então é um nenê que vai respirar melhor. Esses hormônios fazem fazer a descida do leite na mãe. Além do que, a cesariana tem riscos cirúrgicos que o parto não tem. Pois a Organização Mundial da Saúde indica que a cesárea seja a exceção, atingindo em média 15% dos partos realizados. Mas o Brasil vem na contramão dessa estatística. É o campeão mundial em cesáreas, com 37% dos partos realizados na rede pública e 82% na rede privada. Mudar essa tendência crescente é um dos objetivos da Rede Cegonha. O Hospital Fêmina de Porto Alegre, que é referência em gestação de alto risco, está na fase de projetos para a construção de um dos 280 centros de parto normal previstos pelo Ministério da Saúde. Uma estratégia desse programa federal é o parto normal humanizado dentro do hospital. A humanização passa por isso, passa por realizações de centros de partos normais, que devem ser contíguos às maternidades, e com uma sala PPP, que se chama, é uma sala para o pré-parto, parto e pós-parto. Maria José Doula, há 9 anos. Essa profissional, contratada pela gestante ou voluntária em hospitais, atua antes, durante e depois do parto. Com a experiência de centenas de partos normais, para ela, a informação e o acompanhamento reduzem os medos na hora de ter o bebê. Elas vão normalmente tranquilas, é evidente que a mulher sente um pouco de medo, porque é a primeira vez, alguma insegurança sempre pinta, mas o apoio da doula ali no lado e o marido também é fundamental para ela ficar tranquila e ir para o trabalho de parto para o hospital, já assim, bem feliz e contente que está perto de conhecer o seu bebê. Isso é a coisa que elas mais esperam na hora, né? De conhecer o bebê depois de tanto tempo. Depois dos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram ontem a região metropolitana, os moradores de Esteio tiveram hoje o apoio do Exército e da Defesa Civil do Estado. Centenas de desabrigados aguardam a melhora do tempo. A chuva deu uma trégua e as águas, aos poucos, vão retornando aos rios e arroios que passam pelas duas cidades da região metropolitana. Em Esteio, o município mais afetado pelas chuvas, o Exército continua ajudando na remoção das famílias nas áreas que se encontram ainda debaixo d'água. Para cá está a mesma coisa, lá onde a gente mora, baixou um pouquinho, um pouquinho mais alto, sabe? Que deu para erguer, a gente ergueu, depois o resto, deixa que a água pega. O prefeito Gilmar Rinaldi decretou na quarta-feira situação de emergência. No município, 2.400 pessoas foram desalojadas pela enchente. Até o momento, 600 continuam desabrigadas. Nós temos uma rede de solidariedade muito forte, de esteio e também doações da região. Então o ginásio aqui recebe, ali organiza e através da assistência social da Defesa Civil é feita então a entrega nos bairros mesmo, com as lideranças que estão nos bairros e com as próprias equipes da prefeitura que estão nos bairros, para a gente poder fazer de forma organizada a entrega, então de preferência nos próprios abrigos. Em Sapucaia do Sul, a situação é mais estável. Não há nenhum desabrigado no município. De acordo com o prefeito Vilmar Balim, a Defesa Civil da cidade segue monitorando os pontos que foram atingidos pelas fortes chuvas. Nós já tínhamos uma grande preocupação com a obra que nós viemos fazendo, que é uma obra estruturante muito grande, de um investimento de mais de 22 milhões de reais, que é o Arroio Zé Joaquim. Ficamos felizes por conta de que esse arroio, a obra mesmo não concluída, já suportou todo esse volume de água. E os pontos de alagamento também já estão praticamente sem problemas algum. E em Porto Alegre, amanhã serviu para contabilizar perdas e reparar estragos provocados pelo temporal de ontem. A capital iniciou o dia com o tempo carregado, mas ainda sem chuva. Momento para aproveitar e consertar os estragos de ontem, que não foram muitos. Nessa manhã, os operários da ESMAM ocuparam meia pista na Rua Santana para retirar um dos grandes guapuruvus que despencaram no Parque da Redenção e arredores. Na serralheria do seu Adilson, as telhas foram parar do outro lado da rua, mas foi só um susto. A gente achou que não era muito, mas deu aquele tufão de vento, foi incrível. Foi quando a gente fechou a porta, não ia levantar todo o telhado. Mas dos males o menor, duas telhas para trocar? Duas telhas só, ainda mesmo. Conforme a Defesa Civil, 600 pessoas continuam desabrigadas e 2.400 desalojadas em Esteio devido às chuvas de ontem. Também há 48 desalojados em Cachoeirinha e 30 desabrigados na cidade de Triunfo. Pois é, Lívia, outra consequência dos temporais é a falta de energia elétrica. Na área de concessão da AES Sul, são 3 mil clientes sem luz. Destes, 730 por motivo de segurança em áreas alagadas de Esteio e os demais na fronteira oeste. Bom, e agora vamos à previsão para saber como fica o tempo amanhã. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, amanhã a chuva vai dar uma trégua em grande parte do Rio Grande do Sul em decorrência do avanço de uma massa de ar seco. Mas entre a tarde e a noite, novas áreas de instabilidade vindas da Argentina avançam sobre a metade oeste do estado. E as temperaturas ficam mais amenas. O sol aparece entre nuvens na região metropolitana. Os termômetros marcam 22 graus em Porto Alegre. Céu parcialmente nublado no litoral sul. Em Pelotas, mínima de 11 graus. Em Passo Fundo, no norte gaúcho, pancadas no decorrer do dia. Faz 12 graus pela manhã. Chuvas rápidas e isoladas no centro do estado e também na fronteira oeste. Máxima de 24 graus em Cachoeira do Sul e de 28 graus em São Borja. Depois do intervalo, vamos mostrar uma entrevista com a mãe da ambientalista gaúcha presa na Rússia após protesto com o Greenpeace. E veja também. Detentos homossexuais ganham ala exclusiva no presídio central de Porto Alegre. E veja também. E veja também. E veja também. E veja também.